Analisadas as propostas de acordo com os Ministérios da Saúde e da Administração Interna, a Liga dos Bombeiros Portugueses decide cancelar a manifestação convocada para 18 de agosto e a paralisação do transporte de doentes entre 4 e 6 de setembro. Primeira razão, o Governo aceitou reformular o financiamento dos bombeiros para 2013. Com este acordo deixa de estar em causa as dificuldades nas associações humanitárias e os postos de trabalho dos bombeiros voluntários ou não? De forma nenhuma. Este é um caminho que efetivamente vai permitir, e depois tem negociações, que irão continuar com o Governo, condições para a sustentabilidade das associações dos corpos de bombeiros, mas ainda estamos muito aquém e, portanto, há um conjunto de negociações como uma nova lei de financiamento para que se adapte à realidade daquilo que são os gastos dos bombeiros portugueses. Segundo a razão, o Ministério da Saúde suspende a medida de concessionar a privados. O transporte de doentes não urgentes. O que estava aqui em causa era a introdução no sistema, também de uma viatura denominada por o VTSD, uma viatura que se colocava, efetivamente, uma placa de transporte doentes, uma maleta de primeiros socorros, um extintor, duas horas de formação. Essa viatura não vai entrar em funcionamento, senão daqui a três anos, em 15 de junho de 2015. E com um grupo de trabalho que foi constituído com técnicos do Ministério da Saúde, do Ministério da Administração Interna e da Liga dos Boas Portugueses, onde essa comissão tem que, efetivamente, onde nós temos, depois, assento, decidir por unanimidade. O que quer dizer que a Liga dos Boas Portugueses, se não concordar, as questões não vão perder. Eu diria que é quase um direito de veto. Terceira razão e não menos importante, o Governo decidiu começar a pagar, a 90 dias, aos bombeiros portugueses, as dívidas do Ministério da Saúde, que ascendem já a vários milhões de euros. E eu quero dizer aqui que, em relação ao que está orçamentado, o Ministério da Administração Interna tem as contas em dia com os bombeiros. Agora, há uma questão, o Governo deve aos bombeiros portugueses muitos milhões de euros no Ministério da Saúde. Esta que é a realidade. E o Sr. Ministro da Saúde, na última reunião que tivemos, há dois, três dias, disse que iria evitar todos os esforços no sentido de começar a pagar dentro daquilo que foram as decisões do Governo em relação ao pagamento das dívidas. 90 dias. Contas que podem ajudar a salvar da crise algumas corporações de bombeiros voluntários que atualmente correm o risco de fechar as portas.